Segundo episódio de Liron... Fazer uma abertura pro YouTube, fazer uma abertura pro YouTube. Olá, rapaziada do YouTube! Estamos mais um dia aqui de entretenimento. Vou mostrar pra vocês hoje o segundo episódio de Lironite Mares. Olha a rapaziada aí, ó. Calma aí, rapaziada. Fala coisa legal. Como terminar um dos jogos mais difíceis aí da atualidade em apenas 10 minutos e sem morrer 5 vezes. Pra começar, você só precisa ter calma e agir na inteligência. Vou terminar esse jogo aqui meia hora, rapaziada. Pode crô-me entrar aí. Não tô entendendo. Eita porra! Caralho, eu entrei na TV, mano! Caraca, que da hora. Eu tô em câmera lenta. Eu estou... Ah, porra, a criancinha me salvou. Sair com os amigos é bom demais, cara. Mas no dia que você ficar fodido, você não vai ter amigo nenhum, não, tá? Vai ser só sua mãe ou seu pai, beleza? Então fica achando que você tem amigo e na verdade você não tem, beleza? Pezinho, pezinho, pezinho. E agora? Mas tá aqui, é o demônio. Ai! Cara, que porra é essa, cara? Tá, e agora? Caralho, que porra é essa, cara? Ó, não pisa nessa madeira aí não, mano. Eu acho que é uma armadilha. Tem uma criança que sofre bule dentro do armário aí, ó. Fudeu! Criança sem cabeça, cara! Quebra ela, quebra ela! Como que eu saio daqui, cara? Aí, rapaz. Dá essa marreita aqui que eu vou quebrar essas crianças na pancada. Aqui, ó. Fudido do... Cadê, cadê? Não, não. Brota, brota! Olha lá o fudido, rapaziada. Cara, que porra é essa, cara? Ele vai vir, ele vai tomar, ó. Nossa senhora! Olha como eu planejei isso pra caralho. É uma professora! Olha o som da lousa! Não, 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 não! Era zoeira, caralho! Bicha feia do caralho. Cara, eu achei ela bonitinha, cara. Eu tenho coragem. Se ela quiser, eu quero. Tem uma chave ali em cima. Vou pegar. É só não derrubar nada. Ah, vai tomar no cu, cara! Eita, bicha escrota do caralho! Ela girava! Eita, caralho! Parece minha pica, cara! Cara, eu achei ela bonitinha, cara. Tem uma criança problemática aqui, ó. É doentinha. Aí, fudido do caralho! Pega aqui, pega o pai! Já pega e já vira e já dá na cabeça dele! Ah, vai que porra é essa? Vem, fudido. Um fudido do caralho! Vou dar-lhe uma marretada na tua cabeça, cara! Voltou no... Ai! Ali, ó! É doentinha! Derrubado! Eita, piroca! Cadê ela? Tá subindo! Tá, bicha feia do caralho! Eu tenho coragem. Se ela quiser, eu quero. Ai, fudeu! Ai! Ela tá comendo eu! Caralho! Ai, ai! Ai, fudida do caralho! Ai! Calma! Eita, porra! Cara, que porra é essa? Incrível como esse monstro é igual você, é igual a tua mãe. Tá aí, esse pescoço dela é que tua mãe usa muito. Fudida do caralho! Criança do caralho! Ah, velho, não dá, mano. Ah! Vem, fudido! Vem! 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 A porra, a cabeça desse pulou, caralho! Pega a cabeça dele... Que porra é essa, cara? Meu Deus, que inferno, cara! Eu odeio criança, cara! Esse aí é os fãs do Paulinho, ó! Deixa alguém falar que vai trair o Paulinho na gameplay dele, ó! É os fãs dele aí, ó! Não, eu tô zoando, então eu amo o Paulinho. Aí, ó! Eu já sofri por amor, mas eu sofri por amor. No corpo do pai! Ai! Eu gosto é... Olha lá, ele tá escondido, ó! Ele acha que eu não vou matar ele! Eita, saiu um do nada, ó! Ah! Ah, é fudido! Eu tô com medo de você, pra cara! Não, isso aí é sacanagem, cara! Isso aí é sacanagem, de verdade mesmo, cara! Olha lá, ele vai vir, ó! Aí, salvei minha amiguinha! Vamos, amiguinha! Coração tá batendo! Eita porra! Calma! Não, não é possi... Cara, não é possível! Caralho! Passei, sou otário! Passei, otária! Passei, ó! Passei, ó! Meu Deus! Eita porra! É minha pica entrando, cara! Minha pica entra desse jeito! Cês acabaram de perceber que aqui é o começo do jogo do 1? Olha lá! Olha que referência legal! Bota a toca, bota a toca! Isso! Caraca! É eu ali? Calma aí! Ali sou eu? Do jogo 1? Meu Deus! Então o 2, ele é antes do 1! Por isso que é bom jogar um jogo seguido do outro! Amanhã! Vou pro RP! Vou deixar esse arco pra amanhã! Vira homem, porra! Quem tá no toque é ele! DJ Nescal! DJ Nescal! DJ Nescal! Não, 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 não! Tem que ver se roupa!